Pai, filha, filho. É essa relação que marca nossas vidas, que nos influencia e nos direciona desde os primeiros passos. Em homenagem a todos os pais, convidamos alguns filhos e filhas para falarem desse vínculo. Meu pai é meu amigão. Ele às vezes é muito doidão. Ele corre atrás do ônibus na escola. O meu pai gosta de jogar futebol e de estudar comigo. Pai, te amo. Oi, eu sou a Manu e essa é minha irmã Magê. Nós somos filhas do André e Cato. Eu queria falar que meu pai é incrível. Nós te amamos muito, papai. Meu pai é muito inteligente. Ele joga chagreis comigo e de noite ele sempre conta histórias. Eu gosto principalmente dos gregas. Eu amo muito ele. Ele é corajoso e muito amoroso. E ele sempre me leva no meu futsal, mesmo quando está cansado. Eu amo muito meu pai porque ele é muito divertido. Ele se esforça muito pela gente. E ele se dedica para deixar a gente feliz todos os dias. Obrigado, pai. Oi, meu pai. Tudo bem? Você é muito importante para a gente. E também você é muito legal e precioso. E também você é um pai muito querido e legal. Tchau. Essa é uma homenagem do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná a todos os pais.